Olá, hoje eu vou falar sobre carregadores da Makita da linha 40V, linha XGT. Então, normalmente quando você compra uma máquina que já venha com carregador, ele vem com esse modelo aqui, DC40RA. Pode ser 110V ou 220V, mas é esse carregador aqui, que carrega uma bateria de 2,5A em 28 minutos. E se for uma de 5A, ele vai levar 50 minutos. Como característica, eles têm o toque, que indica o início da carga e o final. Então, quando eu coloco a bateria aqui, ele dá um toque, indicando que iniciou a carga. Quando encerrar o carregamento, vai dar o mesmo toque, indicando que finalizou a carga. Aqui, nós temos um LED, que indica o carregamento. Está carregando, ele fica com o aspecto azul. Quando finaliza a carga, ele fica fixo, verde. Se estiver sem carga, não está carregando, ele vai ficar piscante, verde. Outro detalhe é com relação a esse toque. Esse toque pode ser alterado. Coloquei a bateria e dá um toque. Aqui, tirei e coloquei novamente, ele vai alternando. Ele vai alternando entre vários toques. Aí você escolhe aquele que você quiser. Para fazer essa alteração, você tem que tirar e colocar rapidamente. Esse toque pode ser alterado em qualquer carregador da maqueta, 18V ou 40V. Então, esse é o que vem quando você compra uma máquina. Normalmente, vem esse junto. Mas, existe outra opção. Você pode comprar esse modelo DC40RC. Esse carregador, você acaba comprando por um motivo simples. Ele é mais barato. Então, normalmente, o vendedor anuncia esse carregador em um preço menor. Você compra. Muitas vezes, ele chega a ser metade do preço desse daqui. Mas, tem uma diferença que você deve saber antes de comprar. Ele tem uma potência menor. Essa é a diferença. Esse também você tem que escolher entre 110V ou 220V. Enquanto, esse carrega a bateria de 2,5A em 28 minutos, esse aqui leva 38. De 5A, aqui carrega em 50 minutos. Aqui em 85. É uma diferença grande, mas eu acho que não é importante. Eu acho que não causa tanto impacto assim. Mas, você tem que saber essa informação antes de comprar. Aí você escolhe qual for melhor para você. Aí, existe uma terceira opção. Que é esse aqui. DC40RB. Que é um carregador duplo. Ele é vendido em kits. Nesse caso aqui, veio o carregador com duas baterias de 4A. Carregador. E aqui é um estojo que tem espaço para você armazenar até 6 baterias além do carregador. Então, é legal porque é tudo muito organizado. Então, assim como o DC40RA, nesse modelo ele é semelhante. Só que ele é duplo. Está sem carga. O LED fica piscante em verde. Colocando a bateria. Ele passa para azul. Dá esse toque. Quando tiver com a carga completa, esse LED vai ficar um verde fixo. Consiga carregar duas baterias de 2,5A em 28 minutos. Removendo a bateria e colocando rapidamente, ela vai também alternando os toques. Então, essa mudança de toque é igual para qualquer carregador. Com duas de 5A, eu tenho a carga completa em 50 minutos. Esse carregador é comparável ao DC40RA. Tem os mesmos tempos de carregamento. Com a vantagem desse aqui ser duplo. Não ser carregador as baterias ao mesmo tempo. E outra vantagem que esse aqui tem, em relação aos demais, que ele é o único que é bivolt. Você pode ligar em qualquer tomada sem se preocupar com a tensão. Com relação ao carregador 18V duplo, nesse aqui eu senti falta do carregador USB. Esse carregador aqui também permite, através dessa furação ou desses encaixes, que você fixe na parede. Minha opinião, se eu tiver que escolher somente um carregador, qual eu vou escolher? Esse, porque tem a praticidade de carregar duas baterias ao mesmo tempo, é bivolt e tem o tempo rápido de carregamento. Comparável a esse, porém duplo e bivolt. O que tem que ser elevado em consideração é o preço. Esse aqui não é tão fácil de achar. Tem um preço bem elevado por enquanto. Então, é esse fator que vai fazer você decidir ou não. E também não vai caber na sua maleta da ferramenta. Você vai precisar de uma maleta à parte. No caso, ela já vem aqui no kit. Não está preocupado com o fato de ser bivolt? Não precisa carregar duas baterias ao mesmo tempo? Então, você escolhe um desses dois aqui. Quer economizar? Compra esse aqui. Esse aqui, para mim, ficou bem legal, porque eu consigo carregar duas baterias ao mesmo tempo. Vem nessa maleta, que deixa tudo bem organizado. Fica um kit mesmo, fácil de armazenar, mais fácil de transportar. Veio com duas baterias. E tem espaço para eu colocar as outras que eu tenho aqui. Então, é isso. Espero que esse vídeo te ajude a decidir qual carregador comprar. Antes de ir embora, se inscreve no canal, deixe aqui de like. Por enquanto, é isso. Um abraço a todos e até o próximo vídeo.